E aí é a Hilux Flex pessoal, 2.7 VVTi Flex Vai mexer no motor, vai ter que tirar fora, remover o motor fora Pra ver o que que aconteceu Senhoras e senhores, bom dia Aqui quem vos falo é o Netão, falo direto da Águia, é o Tomecante de Sinop do Mato Grosso E vamos começar a segunda parte do BDM de sábado É isso aí, eu gravei a metade ontem Vou gravar essa metade de hoje, sexta Então muito bom dia a todos Tranquilo turma? Chegou aqui pra nós pessoal Hilux Flex Com problema de falta de água A Hilux Flex já tem um caninho Eu vou mostrar ele quando a gente chegar no caninho Vou mostrar pra vocês Se você, empresário inscrito, for proprietário de uma excelente Hilux Flex Troque esse caninho preventivamente Não espera quebrar não, pode trocar aí Já vai na Toyota, pede o caninho e troca Eu vou mostrar aqui o caninho, esse daqui a pouco Assim que a gente tirar o motor fora, beleza? E aí a gente já fez um teste preliminar aqui A gente vai fazer um teste preliminar aqui Vou mostrar pra vocês agora, tranquilo? Assiste aí o que eu quero mostrar pra vocês Aí pessoal, viram aí? Junta de cabeçote da Hilux Flex, vai Messi Encheu o motor de água Deu o famoso calço hidráulico, galera E essa água tá com cheiro de álcool, cara Misturou água Álcool na água O que eu vou fazer agora? Vai ter que tirar fora o cabeçote Pra gente ver o que aconteceu Tudo começou pessoal Com um caninho de plástico Que a Hilux tem aqui embaixo Aquele caninho ali Que tem um S ali, tá vendo? Vem aqui assim, ó Aqui, olha aí lá A sombra do dedo Eu vou tirar fora o motor Vocês vão ver A gente tirou as velas aqui Só pra gente Tirou a vela fora Tá em cima do cilindro Cheio de água Por que que a gente fez isso? Porque a gente foi andar com o carro E agora nem funcionou mais E aí eu falei Não, não dá partida E vamos primeiro Ver se tem água dentro do cilindro Dito e feito, galera Dito e feito Tem água dentro do cilindro Se tentaram andar a partida Nesse carro Com essa água aí Pode ter empenado biela Dado cálcio hidráulico E como eu comentei A água, pessoal Ih, água Também não tem água aqui não Eita Mas aqui, ó No radiador, hein Quando a gente abriu aqui Tá um cheiro forte de álcool Beleza? Vamos lá então Vamos descobrir o que que aconteceu E aí